Calma Vamos lá pessoal, todo mundo Ok, se prepara Se prepara Pulsione as mãos Peraí, calma Você tem que olhar o ônibus para cheiros Veja o que você tem que ver Isso Vamos lá, vamos lá Não se cura Vai, 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 vai Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem